Olá pessoal, eu sou o Alemão do Sindicato de Meta Luz de São Paulo Estou aqui junto com os trabalhadores nesse momento da empresa IBBA No qual nós estamos fazendo uma manifestação aqui na porta da fábrica Em que a empresa, neste momento tão difícil que o país está passando Um momento de pandemia mundial em que está envolvendo a saúde dos trabalhadores A saúde da sociedade e dos seus familiares A empresa sendo oportunista, demitiu os trabalhadores e não está pagando os seus direitos Ou seja, não fez a rescisão de contrato dos trabalhadores Alguns trabalhadores que aqui estão, já estão passando necessidade Com aluguel atrasado, sem dinheiro para pagar as contas de casa Sem dinheiro para fazer compra, para comprar comida para a família Os trabalhadores dessa empresa estão optando em correr o risco Correr o risco de pegar um vírus que pode matar ou ficar passando fome nas suas casas E por isso, um grande protesto, um repúdio que nós estamos fazendo em relação a essa empresa Que é um grupo econômico muito forte Que além de ter empresa aqui em São Paulo, na capital Ela tem filiais em outras cidades E está transformando a produção de São Paulo para essas outras filiais E ao mesmo tempo, utilizando desse momento para não pagar os direitos dos trabalhadores Estamos aqui unidos, infelizmente, correndo risco Tentando tomar as precauções Mas, infelizmente, essa é a vida do trabalhador brasileiro E isso também é para demonstrar como age o empresário brasileiro Sendo oportunista em um momento tão grave Muito obrigado